Não, você vai tentar O que não dá é aceitar Só porque dizem que não é capaz Ouça, Deus não vê como o homem quer Deus não ama como o homem amado Ele o apoia antes do mundo fazer Ele o escolheu antes de você nascer Hoje Ele lhe dá vozes pra recomeçar Hoje Ele é de dois caras E esse idade que se levantou Você pode derrubar Se você tentar Só você tentar Pelo amor das suas mãos Para adorar Hoje Ele é de dois caras Você tem pra adorar Pois é desse jeito Que o Cristo foi de doar Tá mais salvado Não deseja se levantar Se tiver que perder Quem tá piorando Se tiver um sorpreso Pra morar do mundo Só não parar Enquanto você tenta Pelo amor das suas mãos Que Deus não ama como o homem quer Que Deus não ama como o homem amado Ele o amor das suas mãos Ele o escolheu antes de você nascer Hoje Ele lhe dá vozes pra recomeçar Hoje Ele é de dois caras Quando eu a janela E esse idade que se levantou E esse idade que se levantou Pra morar do mundo E este idade que se levantou Entre as suas mãos Se levantou Ele o amor das suas mãos Então, nós examinamos Ele o amor das suas mãos Pequei, pequei, vou estar com só Se quiser se você for a um, a um Só não para, né? Você quer fazer, eu já sei E eu vou te ver, eu vou olhar Só o irmão, não é do que você Te jogaram, não é do que você Porque eu sou a verdade, não é do que você Mas você tem que ser, eu sou o que você me vem hum pra eu que devemos ser enganar so reported a tua louca pra te chamar a tua só te dará de morrer o vento e o vento e o vento e o vento e ele me vem hum pra eu que devemos ser é só te me chamar e me levou pra tua cama Amém. 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 Amém.